Oi, tudo bem? Aqui é o Gabriel Zanatta, estamos aqui no nosso hotel, que a gente escolheu, em New York City, dá uma olhada aqui, aqui é uma, podia gravar do quarto, né, mas depois eu vejo, aqui é uma salinha normal, que é a recepção, certo, tem pessoas chegando, e qual que é, o que que diferencia o valor dos hotéis aqui em Nova York, é o seguinte, é a aproximação, ó, esse cara aqui, ó, vou dar uma olhada, tá vendo, isso aqui é, os caras passeiam no Central Park o dia inteiro, é, 50 dólares, uma volta completa, E o que diferencia o preço nos hotéis é a proximidade do metrô e a proximidade da Times Square Garden, ó, que é isso aqui, olha lá, o metrô a gente tem também muito próximo, ó, o Starbucks, premium dele, ó, o metrô aqui, ó, Estamos também na, aqui é a 57, 57th Street, mas eu acho que é, não, aqui é, 57th Street, isso, e estamos na 7th Avenue, e daí vocês podem ver, olha que legal o trânsito daqui, Tem muita limusine, tem muita limusine, olha ali, o que tem de limusine aqui é espetacular, e ali, é a Times, A rua é só mais cara do mundo inteiro, a Times fica uma quadra pra lá, e a duas pra lá, fica o Central Park, certo, e o meu, até o nome do meu hotel é, Parque Central, Então é isso aí, gurizada, nós ficamos aqui, uma boa dica, esse hotel aqui, um bom hotel, tranquilo, perto de tudo, entendeu, com o metrô do lado, certo, Restaurante aqui também, ó, tem um subway, 24 horas, ó, aqui a comida, claro, ó, carne de hall aqui, uma das principais palcos de teatro, peças do mundo, Olha só, aqui, ali também tem outro metrô, outro metrô, deixa eu ver onde é quem é aqui, ó, é ali, não vai dar pra ver, mas, mas é próximo, Aqui tem outro hotel bom, também, The Manhattan Club, ó, e é isso aí, aqui meu número da sorte, 8888, e, e, pô, hoje tá um clima muito agradável, Amanhã, amanhã, pra, no, na, ali na previsão, tá, menos, menos 8 graus, mas hoje tá muito, muito agradável, então tá, gurizada, fico aqui, E, é isso aí, vamos, trocar, fechou se tem alguma coisa relevante aqui, Ah, ali, ó, coisa bem relevante, olha o que que tá escrito, olha só os carrinhos, a Mercedes, o Land Rover, Ver se eu consigo chegar ali, tá proibido pra estacionar, mas eu ia mostrar, eu ia mostrar a polícia, Diferentemente, no Brasil, a polícia tem total apoio, tudo é, tudo é bonito, a polícia, e a polícia, ela tem aquela, Ela usa, a, como é que é, a força, ela não usa a força excessiva, a força com, como é que é, força controlada, Então, é o seguinte, se o vagabundo tá fazendo uma coisa errada, e a população vê e tal, O cara vai ter problema, porque, porque a polícia vai chegar pra, pra resolver o problema, entendeu? Se o problema, se o cara tiver roubado, for traficante, é um grande problema, porque aqui as pessoas apoiam a polícia, Tem o uniforme da polícia, tem cara que, tem cara que, ganha, por exemplo, ah, se tu prender um assaltante, Não, os mais procurados na América, daí, por exemplo, tu deu dicas pra aquele cara, Ali de ganhar um dinheiro, tu vai ganhar uma medalha, tu vai ganhar alguma coisa, entendeu? E na rua, assim, é normal, assim, ah, um roubou, por exemplo, o óculos do outro, velho, vai um monte de gente gritar, E, se pegarem o cara, não vai ser tão bom, e a polícia, ela, em todos os casos delas, tem três, três coisas, É, respeito, profissionalismo, e atenção, entendeu? Então, é, o principal, talvez o principal fator do Brasil, pra, pros Estados Unidos, seja, principalmente, De outras cidades, não, Orlando, Las Vegas, até a polícia não é tão, tão ativa assim, Mas aqui é o seguinte, velho, aqui é, é, lei zero, pra, pra picaretagem, pra roubo, Então tá, gurizada, tão me chamando aqui, tem que jantar, e é isso aí. Tchau, tchau.